O atendimento acontece das 5h30 da tarde até as 11h30 da noite na Unidade Central de Saúde e é direcionado para a população de Joaçaba. São atendidos casos de urgência onde não há risco do paciente morrer, mas necessita de atendimento imediato. A equipe é formada por médico, enfermeira, técnico e enfermagem e motorista. No atendimento é feita uma avaliação, o paciente é medicado e se houver necessidade é encaminhado para as unidades básicas de saúde no dia seguinte. Se o caso for mais grave, então é encaminhado para a emergência do hospital. O programa, segundo a diretora de saúde, funcionará em caráter experimental de 6 meses e tem como objetivo agilizar o atendimento da população. Qualificar um pouquinho mais esse nosso atendimento desse paciente e até conhecer como é a população de Joaçaba, conhecer esse paciente que não frequenta as nossas unidades de saúde e que usa, na verdade, um serviço de pronto atendimento. A população aprovou a iniciativa. Eu acho que é bom, porque saúde é tudo, o que nós mais precisamos é isso. Eu acredito que é uma medida válida, contando que a pessoa não precisa chegar no atendimento da emergência, às vezes até lotando a emergência e tirando, às vezes, uma pessoa que chega fraturada ou que chega muito machucada para ser atendida lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.